Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E hoje a gente vai falar sobre, eu acredito que seja, o estádio mais pedido atualmente no canal. Muita gente, todo vídeo, pede pra gente falar sobre o estádio Independência, casa atual do América Mineiro. E o Cruzeiro manda alguns jogos lá também. O próprio Atlético Mineiro, às vezes, manda jogo lá, já mandou mais num passado aí nem tão distante. Mas, enfim, entraremos a história desse estádio, que é incrível. E é um estádio de Copa do Mundo. Em 1950, fez parte da Copa do Mundo. Então, são muitas histórias. É um estádio sensacional atualmente, passou por remodelação. Enfim, eu vou contar toda a história dele pra vocês. E eu já peço que vocês deixem muito like, porque vocês pediram muito. E pra ajudar a divulgar o trabalho e fortalecer aí o trampo, fazer com que ele alcance mais pessoas, o like é muito importante e o compartilhamento também. Então, se você tem um grupo de futebol aí no WhatsApp, pega o link e manda lá pra eles. Ou no Facebook, em qualquer lugar. Isso ajuda demais, beleza? Já peço também pra que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber a notificação, que é muito importante. Comenta aí, deixa aí sugestões pra outros vídeos, outros estádios que a gente vai procurar trazer. Vamos embora contar a história desse estádio sensacional, dessa arena estádio sensacional. Hoje vamos falar sobre o estádio Raimundo Sampaio, de propriedade do América Futebol Clube. Mais conhecido como Estádio Independência, ou apenas como SETE, fica localizado no bairro do Horto, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O estádio foi inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo de Futebol realizada no Brasil. O estádio Independência pertenceu inicialmente ao 7 de setembro Futebol Clube, time que chegou a ser uma força mediana no futebol mineiro durante algumas décadas. Durante sua trajetória nos gramados, teve Raimundo Sampaio como um dos seus nomes mais emblemáticos. Um ex-jogador, torcedor e presidente, Raimundo ficou conhecido como personagem histórico em Minas Gerais. Quando Belo Horizonte foi escolhida como uma das sedes da Copa do Mundo de 1950, o prefeito Otacílio Negrão escolheu o terreno no bairro Oswaldo Cruz, hoje conhecido como Horto Florestal, para a construção do novo estádio. O município se comprometeu a construir um estádio à altura do evento, mas as obras iniciadas foram comandadas pelo Clube 7 de Setembro e concluídas sob a responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. Como o estádio tinha ligação primária com o 7 de setembro, a solução mais justa foi batizar com o nome referente ao clube. Logo, estádio Independência. Entendeu aí a ligação? O clube se chamava 7 de setembro, estádio Independência. Beleza? É o apelido, né? O local, no entanto, só passou a ser do 7 em 1965, quando foi inaugurado o estádio do Mineirão, porque até então o estádio, o Independência, era do poder público. E o América, que jogava no antigo estádio das Alamedas, entre 1948 e 1973, passou a atuar tanto no Mineirão, quanto no Independência desde a década de 70. Em 1989, o Coelho assinou com o 7, que já estava longe da primeira divisão estadual, um acordo de aluguel por 50 anos com o estádio para mandar seus jogos somente para o Independência. Mas no fim da década de 90, já afundado em dificuldades, o 7 de setembro foi incorporado pelo América Mineiro, o que incluiu o estádio Independência. Por isso, é engraçado pensar assim, mas podemos dizer que o nome oficial homenageia o antigo adversário do América. Então, basicamente isso, o 7 de setembro faliu, e ele foi incorporado ao América Mineiro. Eles praticamente se fundiram, vamos falar assim em um termo leigo. E com isso, o América herdou o estádio, que já seria dele, entre aspas, alugado nos próximos 50 anos. Por isso aí, o Independência ficou para o América Mineiro, mas tem muita coisa que rolou aí nos últimos anos e a gente vai contar. O principal evento futebolístico que ocorreu no estádio Independência, como já citado, foi a Copa do Mundo de 1950. O primeiro jogo, com a construção ainda em fase de finalização, foi entre Suíça e Iugoslávia. Além desse primeiro jogo, o Independência também sediou mais duas disputas do Mundial, entre Inglaterra e Estados Unidos, e Uruguai e Bolívia. No segundo jogo, entre as seleções americana e inglesa, os torcedores vivenciaram o que seria conhecida como a maior zebra da história das Copas do Mundo, que foi quando os Estados Unidos venceram a Inglaterra por 1 a 0, um resultado bastante inesperado para a época. E por que isso era marcante? Porque os Estados Unidos, na época, eram um time de várzea. Eles reuniram os selecionáveis, assim, amadores para disputar o Mundial, e mesmo assim eles ganharam na Inglaterra, de onde veio o futebol, um país já consolidado no quesito futebol. Alguns acontecimentos marcantes do futebol mineiro também tiveram como palco o estádio Independência. O América, por exemplo, conquistou seu primeiro título nos gramados, em 1957, durante a tríplice coroa estadual. Em 1993, o Coelho voltou a ser campeão mineiro após um jejum de 23 anos, invicto nos clássicos e nas partidas disputadas como mandante no Indepa. Entre 1990 e 2001, foi uma época de glória para o time americano em seu estádio, ficando conhecida como a Era Independência. E o Galo também teve seus momentos de triunfo no Independência. Embora a final da Libertadores de 2013 tenha ocorrido no Mineirão, por uma questão de exigência de capacidade mínima de lugares, boa parte da campanha vencedora do time elvinegro ocorreu no Gigante do Horto, inspirando o grito, caiu no Horto tá morto, que ficou muito famoso naquele ano. No ano seguinte, o Atlético também levantou sua primeira taça da Copa do Brasil, e venceu o primeiro jogo daquela final por 2x0 contra o Cruzeiro, seu maior rival, no Independência. Depois venceu por 1x0 no Mineirão e se sagrou campeão. E falando em Cruzeiro, ele também foi um time que fez história dos gramados do Independência. O time já conquistou mais de 10 vitórias nele, algumas delas contra o seu maior rival, o Atlético Mineiro. Em dezembro de 2008, o estádio foi fechado e o governo de Minas Gerais anunciou a reforma em um convênio celebrado com o América Mineiro, que transfere a administração do estádio para a ADEMG por 20 anos. Após passar por reformas de modernização que ampliaram o conforto e a segurança do estádio, toda a construção foi demolida e reconstruída, com exceção dos vestiários. Ele foi rebatizado como Arena Independência, em 2012, quando houve inclusive uma reinauguração. O amistoso entre a América e o Argentinos Juniors da Argentina fez parte da comemoração do centenário do time mineiro, que ganhou de virada por 2x1. Foi a última partida da carreira do atacante Euler, grande ídolo americano. No período das obras do Independência, o Mineirão também estava sendo reformado, o que obrigou os clubes da capital jogarem por 2 anos em estádios fora de BH, como a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o Ipatingão, em Ipatinga, e o Parque do Sabiá, em Uberlândia. Depois da reforma, o estádio ficou cedido pelo América ao governo de Minas Gerais até 2037. Para conseguir mantê-lo, foi aberta uma licitação à iniciativa privada, vencida pelo Grupo Paulista BWA em dezembro de 2011. Em fevereiro de 2012, a empresa firmou uma parceria de âmbito comercial com o Atlético Mineiro, válida por 10 anos, o que dá ao clube o direito de 45% do resultado líquido apurado pela BWA. Enquanto a América, que é o proprietário do estádio, e o governo de Minas Gerais recebe em 5,35% do faturamento bruto. Então podemos dizer assim que o Atlético Mineiro hoje, pelo acordo com a BWA que administra o estádio até 2037, ganha mais do que o próprio proprietário que é o América. Mas, isso eu estou falando assim, sendo leigo com base nas notícias que eu achei. Se tiver alguma informação errada, por favor, eu peço para que vocês corrijam aí nos comentários e deixe tudo explicado. Porque com a nova construção, com a construção da nova Arena do Galo, tudo pode ter mudado. Então, eu não sei como é que está esse acordo, eu não sei como é que está seguindo as coisas, visto que o Galo quase não manda mais jogos na Arena Independência. Então eu peço para que vocês me expliquem direito aí o que está acontecendo. O governo fiscaliza a administração do estádio, que é de responsabilidade da concessionária Arena Independência, formada pelas empresas Ingresso Fácil e BWA Administração de Arenas. O investimento das obras inicial foi de 13 milhões de reais por parte do governo do estado e 31 milhões de reais do governo federal. As obras de reforma tiveram início em 22 de janeiro de 2010, com quase um ano de atraso. A data de entrega da obra, que deveria ser até setembro de 2010, também foi alterada, passando para março de 2011. Em 25 de novembro de 2010, foram firmados os primeiros pilares do estádio. O custo da obra aumentou para 70 milhões de reais. Em 2011, problemas do financiamento, com o orçamento inflado para 125 milhões de reais, começaram a ser resolvidos e a reinauguração foi prevista para dezembro de 2011. Segundo o projeto, o estádio teria capacidade para 25 mil torcedores. Entretanto, o número foi reduzido para 23.018 lugares. Para aumentar o número de assentos, foram construídos mais dois níveis de arquibancada. Além do primeiro, com 15 mil assentos, o segundo foi destinado à imprensa e os camarotes, e o terceiro nível recebeu mais 6 mil lugares. Neste último nível, no entanto, o Ministério Público de Minas Gerais identificou a existência de pontos cegos em todos os lugares destinados ao público. Por se tratar de um espaço muito íngreme, com uma altura de 27 metros e uma inclinação de 45 graus, foi necessária a instalação de guarda-copos de grades de metal entrelaçado, que obstruem a visão do campo de jogo. Segundo o arquiteto Leão Missor, os guarda-copos não faziam parte do projeto original, que apresentava como alternativas barras protetoras ou uma proteção transparente, vidro laminado de segurança ou acrílico. A primeira proposta foi vetada por imposição da legislação de segurança do Corpo de Bombeiros, que exigia preenchimento da parte central da proteção e a segunda opção recusada por falta de recursos. Após a inauguração, o Independência logo caiu nas graças da torcida de América, Atlético e Cruzeiro, sendo considerado um caldeirão pelo clima intimista que colaborou para muitas vitórias de todos os três times. Assim como o estádio das Alterosas, o Independência serviu de centro de treinamento para dois torneios da FIFA com sede em BH. A Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. O recorde de público do Independência foi 32.722 pessoas, na partida entre a seleção mineira e a seleção Guanabara, do Rio de Janeiro, em 27 de janeiro de 1963, que foi o último jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1962, disputado por seleções estaduais. E sem dúvida, tanto o Mineirão quanto o estádio de Independência, estádios lendários, fazem parte da história de Minas Gerais e ajuda a contar a história não só dos clubes que mandam jogos lá, não só dos estádios, mas também da capital mineira. E fazem deles estádios de muita importância para o cenário nacional. Tanto o Mineirão, que a gente já tem vídeo falando dele aqui, que foi palco da Copa do Mundo de 2014, mas também do estádio de Independência, que também foi palco de Copa do Mundo, e tem essa história incrível aí que a gente acabou de contar, fora muitas outras questões que não dava para trazer todas aqui para o vídeo. Eu quero saber a sua opinião sobre esse estádio, eu quero que você deixe muito like, compartilhe, e conte uma história muito legal sua aí no estádio de Independência, ou do seu time, que a gente está muito curioso para saber. Deixe sugestões de outros estádios também. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri